Música Fala galera, beleza? Então galera, é o seguinte, tem muita gente me perguntando o que tá acontecendo com o canal E eu vou explicar Por que que ele parou Esse final de ano passado, agora o começo desse ano Tudo que era pra dar errado, deu errado Por que? Vou explicar Final do ano, meu chorar caiu dentro d'água Tô sem celular Então eu não tô conseguindo responder ao pessoal direito no whatsapp Eu tô entrando no whatsapp acho que uma vez por dia, pelo computador Não tô conseguindo responder ao pessoal direito Outra coisa que deu errado O meu canister Estourou Eu tô com esse canister aqui Vazando Todo dia eu tenho que esvaziar essa bacia aí Eu preciso levar pra arrumar Outra coisa A iluminação Do meu aquário aqui Que é as fitas de LED ali Parou de funcionar Todas, nenhuma tá funcionando Acho que esse dia deu uma queda de energia aqui E os... As fontezinhas 12V queimou Então tô sem iluminação nesse aquário É outro problema que eu tenho que resolver Mais uma coisa aqui O meu SUMP Tá aqui embaixo Ó Estourou também Tá vendo? Os vidros de dentro Tá tudo solto Então Não tá Tá vendo? Tá solto Não tá filtrando direito Essa água aqui Por isso que meu aquário tá Horrível Tá imundo Eu tava com o projeto também De fazer Um nano Plantado Com bonsai E até o pessoal do WhatsApp Do grupo Tá sabendo Já que eu tinha perguntado umas coisas Mas o aquário que eu ia usar Quebrou também esse nó de ano E pra terminar de fuder o cara e tudo O meu lago aqui Não sei se vai dar pra ver Tá com infestação de alga De novo É outro problema que eu tenho que resolver É por isso Que o canal deu uma parada Eu dei uma sumida Mais por causa do celular Eu tenho que resolver tudo isso aqui Eu já tenho outro SUMP Pra pôr aqui no lugar Que eu Fiz um rolo aí Já consegui outro SUMP Vou trocar Então eu tenho que resolver tudo isso daqui Antes de voltar com projetos novos Eu tenho algumas ideias de projetos novos Esse do SUMP mesmo Muita gente me pergunta Como funciona Eu vou explicar certinho Quando eu for trocar Beleza? Mas é isso galera O canal não acabou Vai continuar Eu até esse dia perdi a sanha do canal Tive que recuperar Foi outro B.A. que eu tive que resolver Mas já tá resolvido Eu tô postando esse vídeo mais Pra avisar o pessoal mesmo Beleza? Então é isso galera Calma aí Que logo mais Eu tô voltando Falou